Bom dia, gente. Hoje nós vamos fazer a correção da tarefa do dia 19 do 10, que era para vocês fazerem aí no caderno de geometria de vocês. Então, a questão número 1. Determine a medida dos ângulos X, Y e Z. Então, aqui na letra A, nós temos o triângulo ABC e ele tem uma altura aqui que dividiu o meu triângulo em 2. Então, para eu achar o X, eu vou trabalhar com esse triângulo de cá e para achar o Y, eu vou trabalhar com esse triângulo de cá. Então, se aqui é uma altura, aqui também vale 90 graus. Então, X mais 60 mais 90 é igual a 180. X é igual a 180 menos 150. Então, o meu X vale 30 graus. O Y. Y mais 45 mais 90 é igual a 180. Y é igual a 180 menos 135. Então, o meu Y aqui vale 45 graus. Na figura B, eu também tenho o triângulo ABD, que é o maior, e tenho outro triângulo ABC aqui, que é menor. Agora, O, que é menor. E temos o outro triângulo aqui, menor ainda, o ACD. Então, eu vou começar pelo X aqui. Vou trabalhar com o meu triângulo ACD. Então, estou trabalhando com esse triângulo aqui. Ele tem dois ângulos internos, o 30 e o 40. E o X aqui, ó, é um ângulo externo. Então, a regrinha do triângulo, quando eu quero um ângulo externo, é a soma dos dois ângulos internos opostos a ele. Então, o meu X é a soma do 30 com 40 graus. Então, o meu X vale 70 graus. Agora, eu vou trabalhar com o triângulo ABC, ó. Y mais 55 mais 70 igual a 180. Y igual a 180 menos 125. Então, o nosso Y aqui vale 55 graus. Letra C. Agora, eu tenho um paralelogramo. Regrinha do paralelogramo. Os ângulos opostos são iguais. Então, o meu ângulo X é igual ao meu ângulo de 31 graus. Então, o X é igual a 31 graus. O Y, eles também são iguais, ó. O Y e o Z. Então, eu peguei 360, que é a soma dos quatro. Diminui de 31 mais 31 dá 62. Então, 360 menos 62, 298. Como são dois ângulos, dividi por dois, que deu 149. Então, o Y é 149 e o Z, 149. A letra D. Olha só o que eu fiz. Nós temos um trapézio aqui, que é escaleno. Então, no trapézio escaleno, todos os ângulos aqui são diferentes, ó. Então, eu dividi ele ao meio. Então, de cá, eu destaquei de vermelho. Ficou um trapézio retângulo. E de cá, outro trapézio retângulo. Então, eu vou trabalhar com o de cá primeiro, ó. 3Y mais 18 mais X mais Y. Aqui é 90 e aqui é 90. 90 com 90, 180 igual a 360. Tô deixando o Y aqui isolado, que eu tô procurando o X isolado. Que eu tô procurando o valor do X. X é igual a 360 menos 18 mais 180, 198. 3Y mais Y, 4Y. Então, 360 menos 198, menos 4Y. Não tem como eu ainda achar o valor do X, porque eu tenho uma outra incógnita aqui, que é o Y. Então, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com o trapézio de cá, ó. E aonde aparece o X, eu vou colocar o valor que eu tenho pra ele nesse trapézio de cá. 5Y mais 10, mais X menos 22 graus, mais 90 mais 90, 180 igual a 360. 5Y mais 10Y, agora o valor do X, ó. Mais 162 graus, menos 4Y. Menos 22 mais 180 igual a 360. 5 menos 4Y. Então, 5Y menos 4Y, 1Y é igual. 360 menos 10 mais 162 menos 22 mais 180 é 330. 360 menos 330, o nosso Y vai valer 30. Agora, tem jeito de eu achar o X, ó. X é igual a 162 menos 4, que multiplica o Y, que é 30. X é igual a 162 menos 120. Então, o meu X vale 42 graus. Questão 2. Calcule o X na figura. Então, eu tô procurando o valor desse X aqui, ó. Então, aqui eu tenho um triângulo, tenho um quadrilátero e tenho outro triângulo. O que é que eu vou fazer pra achar o valor do X? Vou trabalhar com esse triângulo aqui primeiro, ó. Eu chamei esse ângulo aqui de Y. Então, ele é oposto pelo vértice com o ângulo de cá. Então, esses dois ângulos são iguais. Então, Y mais 80 mais 40 é igual a 180. Y é igual a 180 menos 120, meu Y vale 60. Então, esse meu ângulo aqui tá valendo 60. Aí, vou trabalhar com o triângulo de cá também, ó. Tô chamando esse ângulo aqui de W. Ele é oposto pelo vértice. Então, os dois aqui são iguais. W mais 90 mais 20 igual a 180. W é igual a 180 menos 110. Então, o W vale 70. Então, esse meu ângulo aqui vale 70. Agora, eu vou somar os quatro, ó. X, X mais 20 mais 60 mais 70 igual a 360. X mais X, 2X é igual a 360 menos 20 mais 60 mais 70, 150. 2X é igual a 210. Dividindo por 2, o valor do X é 105 graus. Então, tá aí mais uma tarefa nossa corrigida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL